Agora vamos falar de um assunto que envolve 10 milhões de brasileiros e brasileiras De acordo com o último censo do IBGE, são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que lutam pelo fim do preconceito e pela liberdade de orientação sexual Respeito à diversidade se aprende na infância Foi o tema do debate LGBT, realizado hoje na Câmara de Deputados em Brasília Essa foi a nona edição do Seminário Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais A iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e de Educação da Câmara contou pela primeira vez com o apoio de frentes parlamentares mistas Uma delas que cuida dos direitos humanos da criança e do adolescente Objetos centrais do tema debatido O respeito se aprende na infância Para Miriam Abramovay, que coordena o projeto Violência e Convivência nas Escolas Brasileiras Ainda há muito a ser feito para acabar com o preconceito entre os jovens Muito há que se discutir, muito há que se escutar os jovens, as crianças, os adolescentes Para saber como eles veem, como eles sentem E muito há que se trabalhar com os professores Entre as palestras mais aguardadas, a de João Nery Representante do movimento LGBT no Brasil João Nery foi o primeiro transexual brasileiro Aqui ele falou sobre suas experiências, dificuldades e preconceitos Que teve que enfrentar ao longo da vida Espero que um dia, mais que o respeito, a gente Os transexuais e as travestis sejam deixadas de ser vistos como doente mental Despatologizem a gente como já aconteceu na França O único país do mundo que despatologizou O deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro É um dos maiores representantes do movimento LGBT na Câmara Autor de um projeto para a legalização do casamento gay O parlamentar acredita que as leis servem apenas para regulamentar e incentivar o fim do preconceito A solução definitiva está na educação Os professores que dão aula no ensino médio e na educação infantil e ensino fundamental São formados nas universidades Então os cursos de formação de professores não estão contemplando essa discussão Não estão formando multiplicadores